Olá amigos, estamos aqui para mais uma videoaula de filosofia e hoje nós vamos estudar um tema fundamental numa época como a nossa de profundo anti-intelectualismo, que são os princípios universais da razão, princípios universais da razão. Então nós vamos estudar os princípios universais da razão, ok gente? Então, cabe, antes da gente falar quais são eles, eu já posso até adiantar aqui, que são o princípio da identidade, da não contradição, do terceiro excluído e da razão suficiente. Então, esses são os princípios, são princípios conhecidos desde a antiguidade, e esse quarto da razão suficiente já recebeu a melhor formulação mais recentemente, no século XVIII. Mas nós vamos entrar com mais detalhes sobre isso, assim espero. Então, gente, mas qual é a importância da gente estudar os princípios universais da razão? Bem, eles têm uma função, assim como a lógica, e mesmo dentro da lógica eles são estudados, mas eles têm uma função muito mais de método, muito mais de, digamos assim, esclarecimento sobre o emprego do pensamento discursivo, racional. E eles derivam da maneira mesma como a racionalidade humana funciona. Então, quer dizer, eles derivam da observação de como o entendimento da racionalidade humana funciona. A importância de se estudar a racionalidade humana, numa época de profundo anti-intelectualismo, de negação da intelectualidade humana, como essa que nós estamos vivendo, é de suma importância, quer dizer, é fundamental, é de uma importância fundamental, para que a gente possa, portanto, sem problema, para que a gente possa, portanto, se envolver a faculdade racional. O estudo da filosofia, ele visa mesmo o desenvolvimento da faculdade racional. Não apenas da filosofia, mas o estudo das ciências tem essa finalidade. E nós estamos vendo aí uma época em que as pessoas estão, de uma certa forma, querendo se afastar da ciência, se afastar da filosofia, se afastar da luz natural da razão. E, claro, elas podem ter seus motivos, né? E a ciência não respeita o mistério, mas existe um grande perigo nesse tipo de atitude, de cair num certo irracionalismo, num certo subjetivismo e acabar se tornando, porque a gente vai criar uma subcultura, como a gente vê no teorias conspiracionistas e tudo mais. Mas, enfim, eu acho que a finalidade do ensino da razão humana, dos princípios universais da razão, vou ficar bem claro no momento em que a gente vai estar expondo esses princípios. Bem, gente, o que que vem a ser a razão humana? Antes da gente entrar dentro desses quatro princípios universais da razão, o que que vem a ser a razão humana? Muitos confundem a razão com o raciocínio, mas a razão, a razão é muito mais essa faculdade pela qual nós reconhecemos a verdade. Nós podemos dizer que a razão é a faculdade pela qual reconhecemos a verdade. Nós poderíamos colocar assim, o raciocínio já é um pouco tipo, o raciocínio é, digamos, uma operação, uma dimensão da razão. Mas a razão, nós podemos falar de razão discursiva, razão discursiva e razão intuitiva. Então, a razão discursiva, ela vai utilizar o raciocínio e a razão intuitiva vai utilizar a intuição. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso, mas a gente só está assim, recapitulando o que que está passando. Então, o que que vem a ser a razão discursiva, ou melhor, o raciocínio, que é aquilo que define a razão discursiva. O raciocínio é, portanto, a operação mental, a operação intelectual, pela qual de um juízo ou de uma proposição, por inferência, eu derivo outros juízos e outras proposições. Exemplo, é inverno, logo está frio. Então, isso, da proposição do juízo é inverno, eu posso inferir, logo está frio. Então, isso se chama raciocínio. A expressão moral escrita de um raciocínio é um silogismo. Um silogismo. Na lógica, vai se estudar profundamente agora o silogismo. E a intuição? A intuição já é uma operação mental totalmente diferente. Note que a intuição está dentro da racionalidade. Racionalidade intuitiva. Né? Então, a... Desculpa, desculpa, eu vou colocar aqui. Eu coloquei intuição duas vezes. É, na verdade, razão intuitiva, né? Intuitiva. Enquanto que, né, na razão discursiva, eu utilizar o raciocínio, na racionalidade intuitiva, eu vou utilizar a intuição. A intuição dentro da filosofia significa a apreensão imediata do objeto do meu conhecimento. Então, a apreensão imediata do objeto do conhecimento, em filosofia, se chama intuição. Também já fizemos um vídeo sobre isso. Mas isso aqui, só estou, ano passando, falando com vocês, isso, né, artigo de esclarecimento de produtório, né? Então, eu só estou relembrando alguns conceitos de caráter preliminar para a gente entrar no tema, propriamente, na nossa aula de hoje. E como é que é esse negócio, ué, essa apreensão imediata do objeto do conhecimento, como é que, qual a diferença, então, entre intuição e raciocínio, entre racionalidade discursiva e racionalidade intuitiva? É que, na racionalidade intuitiva, ou na intuição, né, eu não preciso pensar, eu não preciso raciocinar para enxergar ou reconhecer a verdade. Ela é reconhecida de forma imediata. Agora, cabe nos esclarecimentos, né, quando eu falo de intuição, né, existem dois tipos de intuição, e nós já vimos isso, né, existe a intuição sensível e existe a intuição intelectual. A intuição sensível é a qualidade, né, digamos assim, a condição em que eu apreendo os objetos dos sentidos de forma imediata, sem raciocinar, né, então, por exemplo, o meu olho, ele está visualizando várias coisas aqui, a cor branca desse quadro, né, essa cor aqui, marrom, meio grenada, né, então, eu percebo as cores, percebo os sonhos, né, tudo aquilo que em filosofia se chama ideias adventícias, de forma imediata, né, isso é intuição sensível, né, porque sensível no sentido de que usa os sentidos, né, os sentidos são aqueles cinco que nós conhecemos, visão, audição, tato, olfato e paladar, né, e a intuição intelectual é como, é diferente, ela é uma intuição que acontece no nível intelectual, é quando eu apreendo a verdade, né, de uma proposição, de um juízo, de uma máxima, de forma imediata, sem que eu precise pensar, sem que eu precise fazer uma interpretação, sem que eu precise de alguma operação analítica, né, para compreender a verdade daquela proposição, daquela proposição.